Agora um pedido para o Supremo Tribunal Federal da Magistratura para um aumento de R$ 54 mil por mês de salário. Pelo amor de Deus, a gente está tendo dificuldade de pagar R$ 300 para os mais pobres e a gente vai dar um aumento para o Ministério Público e para o Judiciário de R$ 54 mil. Um trilhão, um trilhão de reais só em folha de pagamento de funcionário público. Isso é institucionalmente tirar dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico, para dar para o sujeito que não precisa. Sr. Presidente, deputado Marcelo Van Raten, Sra. Senadora, Sr. Presidente do Banco Central, cumprimento todos aqui presentes, os deputados federais, nossos colegas. Adolfo Saxida também é um amigo de longa data, já das lives que nós fazíamos há um tempão atrás e a gente nunca imaginava que estaria em posições como nós estamos hoje. Mas infelizmente, esses 105 anos de Roberto Campos para o Brasil não significaram uma mudança estrutural. A gente continua com a mesma herança patrimonialista, corporativista, a gente continua com o orçamento sequestrado por corporações públicas e privadas que tiram dinheiro do mais pobre para dar dinheiro para o mais rico. Só para pegar um exemplo, das renúncias fiscais, uma política muito promovida durante os governos petistas. Nada mais é do que fazer o mais pobre pagar mais imposto para o empresário que tem poder de lobby no Congresso Nacional, que tem poder de lobby no Palácio do Planalto, poder pagar menos imposto no seu setor. Tem uma vantagem competitiva, não porque o seu produto é melhor, não porque o seu preço é menor, mas porque ele paga menos imposto, porque quem paga o imposto dele é o mais pobre. E infelizmente, durante os últimos anos, essa política tem sido estendida. Inclusive, para a imprensa, a imprensa sempre coloca essa questão da desoneração da Folha, por exemplo, como se fosse a grande salvadora dos empregos. Mas a desoneração da Folha só se aplica para esses setores da economia que tem poder aqui dentro do Congresso Nacional, o deputado Marcelo Van Hatten, e não para todos os setores da economia. O deputado Alexis emprega muita gente e sabe que deveria ter também a sua Folha desonerada, que deveria outros setores da economia também deveriam ter sua Folha desonerada. Por que obrigar o mais pobre a pagar uma desoneração, um privilégio tributário para a imprensa? Mais do que isso, esse valor hoje chega em 371 bilhões de reais, 371 bilhões de reais de dinheiro que o governo institucionalmente tira do mais pobre para passar para o mais rico. Isso sem falar recentemente. O Congresso Nacional aprovou e o presidente da República sancionou 5 bilhões de reais de fundo eleitoral, de dinheiro que vai ser usado para empurcalhar a rua com o Santinho, para contratar artista, para fazer showmício, que vai ser utilizado para pagar cabo eleitoral, que vai ser utilizado para pagar agente de prefeitura, que vai pedir voto para o prefeito, que vai ser utilizado, enfim, das diversas maneiras que nós já vimos ser utilizadas, tanto o dinheiro do recurso do fundo eleitoral como do fundo partidário. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a população, a maior parte da população esmagadora, ela não tem interesse nenhum em pagar 5 bilhões para financiar campanha eleitoral. Mas, infelizmente, eu acho que o único lobby do interesse público que nós temos aqui, como na época do Roberto Campos, somos nós, os parlamentares liberais. Uma minoria de o quê? 10? 11? Se a gente for ampliar a conta aí e flexibilizar o conselho de liberal, o deputado Tiago Mitrô, talvez a gente consiga 30 deputados que tenham esse posicionamento, a maior parte ou está em defesa de corporações de direita ou está em defesa de corporações de esquerda. A mesma coisa acontece com o salário do funcionalismo público, um trilhão, um trilhão de reais só em folha de pagamento de funcionário público. E o servidor público federal nem se fala, o governo federal quer dar um aumento agora para o servidor público federal, que já é o que mais ganha, que já é o sujeito que ganha em média 7 mil reais. Se você passar para o plano piloto de Brasília, essa média passa para 15 mil reais. Isso é institucionalmente tirar dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico, para dar para o sujeito que não precisa. O Estado deveria estar voltado e isso para os liberais é consenso, consenso entre os liberais, não os libertários, antes que me chamem a atenção. Esse recurso deveria ser voltado para os mais pobres, esse recurso deveria ser voltado para quem precisa, de uma escola básica, de uma UBS e não voltado para a gente que já está no 10, 20%, 10% mais rico da população. Para fazer parte do 1% mais rico da população, muito provavelmente, boa parte de quem está aqui nesse plenário hoje faz parte desse 1% da população, que basta ganhar 29 mil reais por mês que você já está no 1%. As escritas dizem como se fosse um grande milionário, um trilionário, mas não. A gente está num país extremamente pobre, em que para estar no 10% mais rico, basta você ganhar 5 mil reais por mês. Quem ganha 5 mil reais por mês não se considera rico, porque não é rico, porque seria pobre em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil tem o seu orçamento sequestrado pelas instituições públicas, por instituições privadas com poder de lobby dentro do Congresso Nacional. E quem paga a conta é sempre o cidadão na ponta, porque não existe sindicato, deputado Marcelo Van Hatten, do interesse público. Não existe o sindicato daquele cara que acorda cedo, vai trabalhar, dorme tarde, chega aqui e faz manifestação. Esse cara não tem dinheiro para comprar uma passagem para Brasília para fazer isso. Ele não tem um partido para pagar um ônibus e vir aqui para Brasília para fazer manifestação. Quem vem bater na minha porta para pedir aumento de salário é juiz, é promotor, é sindicalista financiado por central sindical, muitas vezes paga com o dinheiro do trabalhador. Esses têm tempo de fazer lobby porque muitas vezes não estão trabalhando quando deveriam. Muitas vezes não estão trabalhando quando deveriam. Agora um pedido para o Supremo Tribunal Federal da Magistratura para um aumento de 54 mil reais por mês de salário. Pelo amor de Deus, a gente está tendo dificuldade de pagar 300 reais para os mais pobres e a gente vai dar um aumento para o Ministério Público e para o Judiciário de 54 mil reais. E esse aumento eu estou falando da base, eu estou falando do salário. Porque no Brasil o teto constitucional virou piso. O sujeito hoje, vi outro dia a notícia do magistrado do Mato Grosso, que sacou um contra-cheque de 1 milhão e 500 mil reais. Por quê? Porque o Judiciário criou uma verba para si mesmo e determinou que aquela verba é retroativa. Olha só que maravilha. Bom, então eu criei um benefício para mim próprio, seja um auxílio notebook, seja um auxílio livro, seja um auxílio creche. Não recebi durante esses 20 anos esse auxílio porque ele não existia. Aí eu recebo retroativamente porque eu não recebi esse auxílio. E quem paga essa farra mais uma vez é sempre o mais pobre. Então infelizmente a luta em glória que o Roberto Campos teve a sua época, nós continuamos tendo agora. De 74 países, o Brasil é o sétimo com maior gasto do PIB com funcionário público. E não é por quantidade de funcionário não. Em relação a países desenvolvidos, nós temos poucos funcionários públicos. Só que aqueles que estão no topo, aqueles que estão na elite, recebem demais e dinheiro dos mais pobres. Por fim, a esquerda, aqui no parlamento, e a gente tem muito contato, principalmente com a esquerda sindicalista, deputado Tiago Mitrô, deputado Alexis Fontaine, na Comissão do Trabalho, ela tem o que o Hayek chamava de arrogância fatal, de achar que a economia, que as pessoas, são um joguinho de xadrez. E que ela pode movimentar as pessoas e a economia como se fosse um cavalo. Eu sei o que é melhor para o trabalhador, eu sei qual é, recentemente o ex-presidente Lula deu um discurso dizendo, olha, deveria ter na escola uma aula sobre o que você precisa para viver. Se é um carro, se é uma casa, se é uma televisão. Ou seja, o sujeito se vê no direito de escolher o que o indivíduo quer para ele mesmo. Ele acha que é capaz de gerir o dinheiro dos outros com mais capacidade do que os próprios outros. Aquela velha história do Friedman, das quatro maneiras de se gastar o dinheiro. Os políticos gastam o dinheiro dos outros com os outros. E por isso não se preocupam nem com o preço, nem com a qualidade do serviço. Por isso que a gente tem kit de robótica de R$ 26 mil sendo enviado para a escola que precisa para dar descarga e colocar balde d'água. É por isso que a gente tem esse tipo de situação. Por isso que a gente tem ônibus superfaturado na FNDE. É por isso que a gente tem todo esse tipo de situação. E tem uma reflexão do Friedman sobre o preço, só para concluir, que é o seguinte. O socialismo pressupõe a estatização dos meios de produção. A abolição do sistema de preço. O que é o sistema de preço? O que é preço? Preço é o quanto as pessoas estão trabalhando para fornecer aquele produto e o quanto as pessoas querem aquele produto. Muito bem. Se você aboli o sistema de preço, se você estatiza os meios de produção, necessariamente você precisa de uma ditadura. Porque ou você vai precisar obrigar a pessoa a trabalhar em algo que ela não quer, ou você vai obrigar a pessoa a comprar algo que ela não quer. E é contra essa ditadura e esse autoritarismo que a gente combate. É contra esse tipo de postura de achar que o burocrata de Brasília é mais inteligente do que os outros. De achar que nós que estamos aqui somos mais sábios que os outros. É isso que nós precisamos acabar. E aproveitando a presença do presidente do Banco Central aqui, com todo respeito ao presidente do Banco Central, vamos quebrar o oligopólio dos bancos, meu caro Roberto Campos Neto. Vamos fazer o máximo para abrir o nosso mercado. Os governos petistas concentraram 85% do mercado em quatro instituições financeiras. Está na hora de a gente quebrar isso. Temos factorings hoje que na prática fazem empréstimo de dinheiro. Por que não permitir que uma pessoa jurídica possa emprestar dinheiro, abrir o mercado, não tem essa taxa de juros extorsiva, abusiva, em que quatro dos dez bancos mais lucrativos do mundo estão no Brasil. Mas peraí, estão no Brasil porque são mais competentes? Estão no Brasil porque são mais competitivos? Quem aqui usa banco sabe que não é. Então, esse ponto gostaria de deixar. E para finalizar uma frase do próprio Roberto Campos, em que ele dizia que no socialismo as intenções são melhores do que os resultados. E a gente vê muito isso aqui no parlamento. É tudo com boa intenção. É para melhorar a vida do professor? É mais saúde? É mais educação? É para o povo mais pobre, sofrido, que está na periferia do quilombo? É sempre um discurso muito bonito, muito emocionante, defendendo uma política pública que no final das contas está mandando dinheiro para algum burocrata, sei lá onde, desviar dinheiro de sei lá onde, para fazer sei lá o quê. E em contraponto, ele dizia, no capitalismo os resultados são melhores do que a intenção. A intenção do empreendedor, como o do Alexis, é ganhar dinheiro, é ter lucro, é ter uma vida boa para a sua família, comprar um bom carro, comprar uma mansão. Não sei se o deputado Alexis quer ter uma lancha, mas se quiser também comprar uma lancha não tem problema nenhum. Agora, qual é o resultado da ação dele? É gerar emprego, é gerar renda, é gerar imposto, é melhorar a vida de cada um dos seus funcionários que estariam pior sem a existência da empresa dele. Então, o capitalismo parte até de uma premissa roubesiana, é de que o homem é mau, o homem é ganancioso, o homem precisa ser, precisa existir Estado justamente para controlar a ganância, para controlar essa natureza malvada do homem. E é justamente por acreditar na ganância do próprio homem que o capitalismo aposta correto na natureza humana, que é de gerar lucro, que é de gerar riqueza para si mesmo. Por isso, termino com a frase do Roberto Campos, repetindo, No socialismo, as intenções são melhores que os resultados. No capitalismo, os resultados são melhores que a intenção. Obrigado, presidente. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br E aí tchau tchau